Galera, hoje se vai um craque nas pistas de vaquejada. O Mr. King Apolo, infelizmente, não está mais entre nós. Cavalo que o Carlão correu e deu show. Entre outros vaqueiros, Fredinho Silva, João Vitor, Thomas Dantas, entre outros vaqueiros profissionais. Um filho do garão Signo Forte. E hoje o Parque Milano e a vaquejada está de luto. Animal de 2008, uma grande perca, um ótimo cavalo, um belo garanhão. E hoje ele se foi e agora só restam seus filhos. Ainda não sabemos a causa, mas se foi um craque. E agora virou a lenda das vaquejadas. Vá com Deus, Mr. King Apolo. Parque Milano está de luto, se foi um campeão. Cavalinho veio premiado em todas as vaquejadas do sertão. Era bom de cela, bom de trota e gado entrava na pista. Era pra ser derrubado. A vitória era uma barbada, todo mundo elogiava. Que cavalo em véio topado. Foi nele que montei uma princesa, minha garupa e galopei. Pra tomar banho de riacho. Esse cavalo em tem história. Até minha mulher chora por se lembrar desse caso. O que vai ser do vaqueiro que perdeu seu companheiro? Ou pra correr e pegar de gado? Mas não chora não, vaqueiro. Que logo chega herdeiro, o sangue dele tá guardado. Essa foi uma pequena homenagem para esse craque. Para esse garanhão. Meus sentimentos para o todo Parque Milano. Que foi apaixonado sempre por esse cavalo que fez esse projeto. Um filho do garanhão que eles tinham, o signo forte. E agora sobre herdeiros, os seus filhos. E agora sobre herdeiros, os seus filhos.